A Procuradoria Especial da Mulher na Assembleia Legislativa já é uma realidade. O plenário aprovou por maioria dos votos o projeto para a criação do órgão que ficará vinculado à presidência da casa. Entre as atribuições da Procuradoria está a defesa e promoção da igualdade de gênero, da autonomia, empoderamento e da representação feminina, além do enfrentamento à discriminação e violência. A deputada Ada De Luca foi eleita a primeira procuradora. Ela agradeceu a confiança e falou da importância do órgão. A criação da Procuradoria é importantíssima para a transformação da realidade e ver as mulheres mais respeitadas, sendo realmente, tendo o seu valor, e também outra coisa, também representadas. Porque quando falamos em igualdade, não estamos falando em uma tentativa de ser igual aos homens. Não estamos falando nisso, mas em condições de lutar lado a lado, ao lado dos homens, com igualdade de condições, igualdade de salário, igualdade de voz, que infelizmente, para muitas ainda está distante. Até para nós, que frequentamos essa casa legislativa, às vezes o direito de voz nos é cortado. A Procuradoria Especial da Mulher em Santa Catarina é a 14ª a ser implantada no país e poderá receber e encaminhar aos órgãos competentes denúncias de violência contra a mulher. À frente dos trabalhos, com mandato de dois anos sem recondução, além de Ada De Luca no comando, a deputada Marlene Fengler foi escolhida para ser a procuradora adjunta. As funções atribuídas às procuradoras não serão remuneradas e o trabalho será feito em conjunto com o Observatório da Violência contra a Mulher.